Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí De foguetão veloz passei Na quebrada das novinha em minha marca eu deixei Gordinha, a Tiger passou e foi comentado Por elas que quer subir no galopão pra empinar o rabo Na garupa vou colocar A de fé, a de conquista do plano da minha vida E nessa vida bem louca Na quebrada não tinha nem nome Hoje o gordinho G tá estourado e puxa o bonde executando a lição Que o dinheiro atrás falsão Vários chamavam de irmão Mas nas antigas não dava atenção Hoje eu tô de navão E com os verdadeiro irmão Minha família, minha mulher O meu talento e o meu dom Vou mandar aquele na régua Vou encostar no gordão Depois eu passo lá no vinho e lanço Os que te chavão Não confunda a minha aparência Com aparência de ladrão Só porque eu ando na mão Já vi piloto meu foguetão Vou te passar essa visão Gordinho, gordinho, gilado, papão Hoje é inspiração Na quebrada pros menossão Gordinho, gilado, papão Música De foguetão, veloz, passei Na quebrada das novinha e minha marca eu deixei Gordinho da tyger passou e foi comentado Por elas que quer subir no garupa Pra empinar o rabo na garupa Vou colocar a de fé, a de conquista Do plano da minha vida E nessa vida bem louca Na quebrada não tinha nem nome Hoje o gordinho G Tá estourado e puxa o bonde Executando a lição Que o dinheiro atrás falção Vários chamavam de irmão Mas nas antigas não dava atenção Hoje eu tô de navão E com os verdadeiro irmão Minha família, minha mulher O meu talento e o meu dom Vou mandar aquele na régua Vou encostar no cordão Depois eu passo lá no vinilão Os que te chavão Não confunda minha aparência Com aparência de ladrão Só porque eu ando na mão Já vi piloto meu foguetão Vou te passar essa visão Gordinho Gila do Capão Hoje é inspiração Na quebrada pros menossão Gordinho Gila do Capão DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Que foguetão veloz passei O que eu não vi studying O melhor que ensinou Você está Kimber do Capão